Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o destino das decíduas após o processo de formação da membrana aminocorial. Bem, inicialmente eu gostaria de lembrar a vocês que as decíduas são tecidos formados a partir do endométrio gravídico após o processo de implantação. Quando o embrião se implanta, ele libera citocinas que vão fazer com que a mãe transforme esse endométrio num tecido denominado decídua, que também se chama assim porque é o tecido que vai ser liberado durante a menstruação que ocorre após o parto. Bem, essas decíduas são ricas em fibroblastos, principal célula do tecido conjuntivo, mas são células especiais, fibroblastos especiais, porque no seu interior elas têm reservas nutritivas, principalmente carboidratos e lipídios. Acredita-se que a presença dessas reservas seja uma fonte auxiliar para cuidar do bebê, para liberar nutrientes para o bebê no momento em que ele precise, mas isso por enquanto não está totalmente comprovado, tudo bem? Bem, nós temos então três decíduas. Ao longo da parede do útero, há decídua paretal. No polo de implantação, aqui em lilás, há decídua basal. E no polo oposto, recobrindo todo o embrião, aqui em verde, há decídua capsular. No momento em que for ocorrer a formação da membrana aminocoreal, o bebê, aos três meses de gestação, vai ocupar todo o espaço no interior do útero. E como resultado disso, nós vamos ter uma união em praticamente na sua totalidade das decíduas paretal, aqui indicada em amarelo, com a decídua capsular, indicada em verde, formando uma estrutura única. A decídua basal continua aqui, né? Então não ocorreu uma união dela com as outras. Isso é uma forma do embrião ocupar todos os espaços no interior do útero, para que assim ele possa crescer e se desenvolver. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!